Trabalhão se apaixonou Trocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí meu bem, você pode gritar Me perdoou, meu amor, você vai me dar Eu, 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 eu Ofenda-me Tu és a vida, porra E daí meu grito aí Vai, 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 vai Eu quero que você dança Vai, 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 vai Eu te amo E daí meu grito aí Vai, 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 vai Eu quero que você dança Eu te amo Eu, o amor, o cabalhão se apaixonou Trocou sua pele sensual E daí meu bem Vai, 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 vai Que beijo novo Eu quero levar você pra mim Tá legal, vamos embora Até a minha meta Oi E daí meu grito aí Vai, 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 vai Eu quero que você dança Opa, eu juro Eu te amo E daí Nunca são amores